Gamers, bem-vindos a um novo guia de Palworld. Neste jogo tu tens umas coisas chamadas Dungeons, as masmorras. Tu sabias que podes mudar o alfa ou o boss que aparece nestas masmorras? É realmente muito simples, principalmente se tiveres à procura de algum palo específico que seja, bem, um boss ou um alfa. E as únicas duas coisas que tu precisas fazer, primeiro é encontrar a sala do chefe, que no caso o meu já está ali e o chefe que temos ali é esta versão aqui, o depresso, mas um bocadinho, claro, maior que o normal. Tu não queres entrar na sala do chefe em caso se tu quiseres trocar o chefe por outro. O que tu vais querer fazer é voltar para trás. Vais-te afastar um bom bocado da sala do chefe para ele fazer spawn novamente para outro palo. O que é o que acontece muitas vezes nestas masmorras? Tu entras numa sala, voltas a sair e voltas a entrar e outros palos estão lá a fazer spawn, ou então inimigos humanos. O conceito é a mesma coisa. Nós queremos afastar o suficiente para ele mudar de palo, para outro palo fazer spawn. Claro que pode acontecer de ser o mesmo palo, mas tu queres te afastar outra vez e repetir o processo. Não te esqueças, não entres, é na sala do palo. Eu acho que isto é longe o suficiente, por isso vamos voltar para lá. E agora podes ver que o palo é completamente diferente. Agora temos uma daquelas raias. Mas lá está, isto não é o palo que eu quero, o chefe que eu quero. Estou à procura de algo mais específico do que isto. Por isso, tu podes continuar o processo de voltar atrás, para ver se o boss que tu queres que faça spawn, faz. E gamers, esta é a maneira realmente muito simples para mudares o chefe das masmorras que andas a explorar. Talvez porque já tenhas aquele chefe, ou talvez que andas à procura de um específico e não está normalmente nas masmorras que tu vais entrando. Agora podes ir, bem, circulando entre eles, até que te aparecer o chefe que tu desejas. O que é que tu achaste do Guia Gamers? Diz-me nos comentários e, claro, se gostaste, deixa o teu like e subscreve se fores aqui novo e não quiseres perder nenhum conteúdo para o World que eu venha a trazer. Vê os links afixados no comentário e no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar. Tchau, tchau, tchau.